Tô muito feliz, galera. Tô muito feliz mesmo. Desculpa o choro, mas é de felicidade, porque quem tá do meu lado sabe o quanto foi difícil pra mim estar aqui lutando, mano. Foi muito difícil. Bom dia, meu povo que come pouco manteiga da chá pro famoso pigado de parradaria. Tô de volta com os vídeos. Hoje estou aqui em Tóquio. Vim lutar o asiático no jiu-jitsu. E vou tentar mostrar um pouco pra vocês como que vai ser esse campeonato. Hoje é um sábado aqui. A gente chegou ontem, ontem à noite, na sexta-feira. E hoje vai lutar... Ontem lutou dois alunos, o Derek e o Kawase. O Derek foi campeão peso absoluto, o Kawase ficou em terceiro. Hoje vai lutar um juvenil nosso, o Diogo, né? E vai lutar mais uma galera conhecida também. E a gente, eu e o Sussi Batullo, luta amanhã. Domingo. Tá, eu vou estar mostrando aí um pouquinho como vai ser o campeonato. Tá, é... Só pra... Pra falar o porquê do meu sumiço. Né, eu... Eu troquei de trampo, galera. Troquei de trampo e... Esse trampo que eu tô agora tá bem puxado pra mim. Eu tô entrando às seis da manhã e saio às seis da tarde, né? E eu acordo cinco da manhã. Tipo assim, trampo em si, tá de boa, suave. Porém, quando eu saio do trampo, eu tenho que continuar fazendo as coisas, entendeu? Eu tenho que treinar, tenho que dar aula. Né, e eu tô acabando dormindo muito tarde. Né, tipo... Eu chego em casa, depois de tudo, dez horas da noite, mais ou menos, dez e meia. Dia de Rio, eu chego dez e meia. E aí eu vou dormir meia-noite pra rodar às cinco. E isso pra mim tá... Tá penando um pouco. Aí eu acabei desanimando os vídeos. Acabei desanimando de gravar. Tá difícil pra mim seguir essa rotina de treino. Mas tamo aí, aos pouquinhos tamo aí. Esse campeonato aqui, o asiático, provavelmente vai ser o último campeonato do ano. Eu vou dar uma descansada de competição. E é isso, tá? Acompanha aí, eu acabei de tirar do ginásio. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui, ó. Ali o fundo ali, ó. É o ginásio de Tóquio, Tóquio Budokan. Tá? E eu vou mostrar pra vocês lá dentro como que vai ser, como que é. Um de ginásios melhores daqui de Tóquio. Muito top. E vou tá mostrando. Eu, se eu não me engano, eu não lembro se eu tenho um vídeo dele. Eu acho que eu já tenho vídeo dele, alguns vídeos dele. Desse mesmo ginásio aí no canal. Mas acompanha aí, vocês vão ver como que é lá dentro. O lado de fora parece ser pequeno, mas vocês vão ver lá dentro, né? Parece ser pequeno, mas não é pequeno. Dentro é gigantesco dentro, gigantesco. Mas eu vou tá mostrando pra vocês, beleza? Segue aí o highlight aí das lutas. E amanhã eu posto mais alguma coisa, beleza? Mas nós tamo junto. Até daqui a pouco. Osso. E amanhã eu posto mais alguma coisa. E amanhã eu posto mais alguma coisa. Diogo vai lutar hoje. Precisa perder 1,7 kg. Deu uma mancada, falou que a balança dele tava zoada. E agora tá correndo. Precisa perder 1,7 kg, mas já perdeu 1,2 kg. Falta só 800 gramas. Ele vai lutar daqui mais ou menos duas horas. Uma hora ou duas horas. E vamos lá. Se você aqui tá passando umas técnicas pro Gregorio... O Gregorio luta só amanhã. Juntou comigo e batou. Tem a Isa que tá ali também. Precisava perder peso. Perdeu, conseguiu bater o peso. Agora tá tá aquecendo só. Minha filhota, dona uma moral. É isso aí, Fiona. Não vai passar mal aí não, hein? Ai, tô fofa. Ah, mãe, é só molhar a boca. É, é só molhar a boca. Você ficou sua filha, né? Ué, vai ter que pedir a tampinha. Hum, tá fofa. Então, galera. Só eu aqui vou precisar de perder nada. Tô com 4 kg abaixo. Não consegui perder 2 kg pra lutar de meio pesado. Então, velho é foda. Mas eu vou lutar de pesado até 9x4. Mas bora lá. Fazer aquela força amanhã. Tô dando um incentivo moral aqui pro pessoal. TK, vamos passar aí, vai. Vamos pegar pro outro lado. Boa, galera. Pensão, pensão, pensão. Pensão, mata, mata, mata. Gente, deixa eu ver já. Gente, deixa eu ver já. Esse é o topo frito, gente. Tô aqui com o Diogão. Gosta aí, Diogão. Vou ter terceiro lugar. Aqui, ó. Asiático, novice. Baixa branca. O que que é a show do campeonato? Gostou de lutar o campeonato grande? Gostei. Gostou? Gostei de perder, né? Não, mas faz fácil. Vamos treinar mais agora. É. Beleza? Boa! Bom dia, galera. Acabamos de chegar aqui no ginásio. É... Hoje é domingão. Vai lutar. Eu, C.C. Batô e o Gregorin. Eles estão aqui já. Senta aqui esperando. Aqui é nóis. E vamos lá fazer uma forcinha. E vamos lá fazer uma forcinha. Beleza? Todo mundo descansou. Bem descansado. E vamos pra guerra. Seja o que Deus quiser. Pus. Até mais. E aí? 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 O que é isso? 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 O que é isso?